Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como emitir uma passagem de executiva e quantas milhas eu paguei na executiva da Air France, saindo de Guarulhos direto para Paris. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de 8 anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, Canais, Cartões de Crédito Alta Renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Bem, gente, vou mostrar para vocês aqui quantas milhas eu usei para poder viajar de executiva com a Air France, saindo de Guarulhos para Paris, voo direto, mais ou menos 11 horas e meia de voo, saindo aqui de Guarulhos, São Paulo, para Paris com a Air France de executiva. Usei as milhas Smiles como parceira e vou mostrar para vocês aqui como que vocês fazem também para poder emitir a passagem e quantas milhas você pode usar. Vários membros do meu canal acabam usando, nós temos um grupo de viagem que é esse grupo aqui que o Danilo está mostrando para vocês e nesse grupo de viagens nosso, a gente acaba postando todas as passagens aéreas baratas, nacional, internacional, de executiva, econômica, de primeira classe e nesses dias nós postamos de Fortaleza, estava muito barato, vários membros do nosso canal viajaram por Fortaleza para Paris direto com o preço de milhas de 219 mil milhas, muito barato. E nesse dia que eu viajei também para São Paulo, Guarulhos, eu postei para os grupos membros do grupo que eu estaria viajando também nesse voo de São Paulo, Guarulhos, muito barato também, de cabine executiva pela Air France. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o extrato, onde vocês vão ver aí que esse valor é para duas pessoas saindo então com a Smiles. Então no meu extrato do mês de junho de 2024, foi quando eu comprei, dia 29 de junho, 439 mil milhas para duas pessoas, então vamos dividir esse valor, 439 mil para duas pessoas, 219 mil e 500 milhas então de executiva. Muito barato, foi uma promoção achada muito legal, tinha se não me engano 6 lugares e acabaram que da hora assim, no piscar de olhos, sumiu esses lugares. E aí mais taxas, então exatamente aí vocês vão falar, quanto foi de taxa, se não me engano uns 450 reais ou 219 reais, eu não lembro exato o valor da taxa, mas vamos colocar 500 reais para aumentar e não para diminuir. Então 219 vezes 16 reais o valor do milheiro, 10 mais, 219 e meio por 16, então a executiva saiu por 3.500, mas a taxa de embarque 4 mil reais. Se nós pegarmos o milheiro por 14 reais, que é factível de achar através da Smiles e a Livelo no carrinho, então sairia por 14 reais, 14 vezes 19 e meio, então seria 3.073 o valor da executiva, mais a taxa de 500 nós aumentamos, então 3.573 o valor dessa executiva. Bem, esse aí está para vocês verem então esse extrato que eu emiti para vocês verem. Vamos pegar aqui no mês de maio e puxar quanto seria só de econômica para a gente ter uma noção. Então no mês de maio de econômica ida e volta, nós temos aí por 4.760, 4.800, esses são os valores de ida e volta de econômica. Vamos arredondar a 5.000, então 2.500 para cada ida e volta o trecho, né? 2.500 cada trecho. E só de ida de executiva no mês de maio, o mais barato é 9.080. Então 9.080 é o preço mais barato para o mês de maio de executiva voando com a Air France puxado aqui no Google Flight. Então no Google Flight eu entrei no Google Flight, coloquei o mês de maio, de barulhos, São Paulo e Guarulhos para Paris e aí trouxe então essas datas conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, né? Eu mostrando para vocês que é exatamente esse voo, né? Maravilha! Achamos isso daí então, tudo certinho. Agora vamos dar uma olhadinha na aeronave, tá? Vamos dar uma olhadinha na aeronave para vocês terem ideia. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês também. Eu não tenho certeza, porque aqui está mostrando a taxa de embarque, 108 reais, tá pessoal? Eu justamente realmente não lembro, mas aqui está dizendo que o total de dois passageiros, 479 mil milhas, a taxa de embarque 108,48. Mas se for, então é bem menos o valor do que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas só para ficar claro para vocês sobre isso daí, tá bom? Bem, feito isso, vamos dar uma olhadinha na aeronave que vai sair então de Guarulhos para, no caso, Paris, tá? Bem, vocês estão vendo aí, ó, São Paulo, Paris, apenas ida, ó, apenas ida, ó, dois passageiros, tá bom? Só para deixar alinhado com vocês aí, tá bom? Vamos clicar então nos passageiros e vamos dar uma olhadinha então no mapa de assento, tá? Por quê? Porque a Air France, ela não deixa você marcar o assento mesmo sendo executiva. Então você é obrigado a pagar pelo assento. Então assim, ó, eu posso levar dois bagagens com acessórios, quatro malas de mão e quatro malas despachadas. Porque nós estamos em duas pessoas, será duas refeições, mais aperitivo, combustível de avião, tá? Isso daí só para a gente poder ter informações. Vamos lá então agora no assento. Vou mostrar para vocês o assento para vocês terem uma ideia dessa aeronave. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, aparece o meu nome logo acima, o Danilo está mostrando para vocês. Logo abaixo, está lá, assento business a partir de R$961,00. Ou seja, se eu quiser reservar agora o assento, eu vou pagar esse valor ou mais. Então eu vou clicar para vocês verem que esse é o avião, então a configuração do avião é dois por dois. Então as pessoas vão mostrar todo o avião para vocês, da Air France, para vocês terem uma noção de como que é esse avião que eu comprei, tá? Então assim, ó, a frente dele, vocês estão vendo aí que tem a primeira fileira, a segunda, no primeiro assento, eu vou mostrar para vocês o valor que eles estão cobrando, ó. Eles estão cobrando no assento 1A, eles estão cobrando 1.239 ou 40.600 milhas da Air France, tá? Então dá uma olhadinha, ó, meu nome ficou selecionado, mas eu não vou comprar, só estou mostrando para vocês. E lá no finalzinho, ele está cobrando, então, no último assento da executiva, R$961,00 ou R$31.500 milhas, tá? Também não vou comprar. Depois tem o assento do meio, que também é executiva, tem duas pessoas que compraram, ó. Vocês podem ver que tem duas marcações, ó, que a pessoa, alguém comprou, tá? Tem aqui, ó, um assento marcado aqui e um assento marcado aqui. Então essas duas pessoas já compraram esse assento. E se eu comprar aquela ali, também está custando, ó, R$1239,00, tá vendo, ó, no assento ali do meio, tá? Então pode ser, pode ser que, como está aleatório, eu posso cair nesses assentos aqui também, tá? Então tem as primeiras poltronas, que ali tem lá a cozinha e tal. Tem essas do meio, que é onde duas pessoas escolheram. Tem a refeição, o refeitório, o banheiro também, né? Depois, atrás da executiva, vem essas outras cadeiras, ó, tá vendo? Então, vocês estão vendo que tem essas de dois em dois, é de quatro, ó, dois, quatro e dois, a configuração. Na executiva você viu que é dois e dois, tá? Depois tem lá, deve ser a Premium Economy, que tem lá três, três e três, tá? Depois tem um assento também maior aqui, que tem o banheiro e tal. Também três, três e três, que é, deve ser a econômica aqui no final já, tá? Então aqui com certeza já é a econômica. Então a gente observa que a Premium Economy, então deve ser esse, a Premium Economy no avião, é essa configuração aqui, ó, que está aqui, ó, três, é dois, quatro e dois. Vocês estão vendo aí, né? E depois começa a vir a econômica, tá? Então tá aí pra vocês os assentos dessa aeronave que sai de Guarulhos para Paris com a Air France. Bem, da mesma forma que vocês viram que eu mostrei pelo Google Flight, que você vai lá no Google Flight, coloca, vou até mostrar de novo pra vocês, pra ficar mais claro, tá? Você vai entrar no Google Flight, colocar voo, tá? O Danilo tá mostrando pra vocês. Você vai colocar o aeroporto, Guarulhos, né? E vai colocar Paris, tá? Paris, você pode possuir DG ou Charles de Gaulle, né? E aí você vai colocar sua ida, caso queira fazer sua executiva e voltar de econômica, tá? Ou voltar com outra executiva, você faz sua ida pra encontrar o voo mais barato. Então, eu cliquei na data, você pode ver que de econômica ele aparece por 2.250 só a ida, né? No mês de novembro. No mês de dezembro, ele tá mostrando 2.600, não tá caro também não, tá? Agora no finalzinho sim, passar o Réveillon lá, você observa que a partir do dia 16, tá ainda 2.790, dia 18 também. Depois 4.000, 4.000 vai subir pra esse preço, tá? E aí por diante, você vai fazer isso daí. E como que você acha esse voo? Então, vamos pegar lá que nós queremos buscar executiva, né? Então, a primeira coisa que eu achei foi a ida de econômica, eu vou puxar executiva. Pra gente ter uma noção, mais ou menos, do preço, né? Então, eu coloquei executiva e vou colocar agora, clicar aí na data. E eu vou puxar, por exemplo, as mais baratas. Então, vamos pegar aqui uma data que esteja um preço razoável, né? Então, no mês de dezembro, tá um preço legal. No mês de janeiro, também, 9.080. Ou seja, todos os preços que eu tô vendo de executiva aqui, 9.080 é a mais baixa das executivas. Então, eu vou pegar aqui o mês de abril e vou circular pra vocês verem que eu encontrei no dia 1º de abril 9.080 uma executiva. Então, o que eu faço? Eu clico sobre essa passagem e, logicamente, que ela vem me mostrar quais são as companhias que vão operar por lá. Então, eu vejo que a companhia que eles estão puxando é a Latam, é a Air France, que tem essas operações de executiva. Você pode ver que a operação da Air France, ela tá saindo 15.192, tá? Nessa data. 15.192. A Air France é mais cara, né? E aí, eu vejo que Guarulhos, a Latam, tá 10.384. Então, só pra que vocês entendam, as milhas da Latam, a gente consegue comprar por 22,90 naquelas promoções que acontecem de jogadas estratégicas também, em Livelo no carrinho, com a Latam, quando acontece uma promoção com 35%, tá? Eu já expliquei várias vezes no canal. Temos no blog Livelo no carrinho, que explica direitinho o cálculo, tá? Então, se nós pegarmos o valor, tá dando 10.384, se eu clicar sobre a Latam, tá? E ele vai me direcionar pra página da Latam. Então, eu cliquei sobre a consultar, reservar Latam. Então, automático, ele me traz pro site da Latam. O que eu faço depois? Eu mudo e coloco, você pode ver a São Paulo, Guarulhos, CDG, dia 1º de abril, eu mudo pra pontos, ó. Coloquei pontos e procurar. Então, ao invés de procurar no dinheiro, que é 10.383, ele procura pra mim nas milhas, pra gente poder fazer o cálculo de quanto seria, então, de executiva nessa data com a Latam. E com a Air France, é a mesma coisa. Você clica sobre ela, se tiver um preço razoável, você vai clicar sobre ela, o Google Flight, ele vai mostrar que é a Air France. Você vai, então, na página da Smiles, procura essa mesma data executiva e verifica se o preço tá razoável pra você emitir com milhas da Smiles, tá? É bem tranquilo também. E aí, nós vimos aqui que pela Latam, o voo, né, tá custando 3.358 mil milhas, né? Então, só pra você entender, que lá no site do Google Flight, tá 10.300, né? Isso? E aqui nós vamos fazer o quê? 22,80, que é o valor do milheiro que nós encontramos naquela promoção da Livelo no carrinho, com a transferência, com 35% da Latam. Então, 22,80 vezes essas milhas, 358,16, vezes 358,16, aqui vai sair por 8.160, né? Então, 22,80 milheiro, por essa quantidade de milhas, 8.160, mesmo assim, tá mais barato que tivesse comprado direto com a Latam ao preço de 10.000, que vai mostrar aqui, eu já vou mostrar pra vocês novamente, 10.300, né? 10.383, tal. Então, só pra deixar claro que com as milhas, você sabendo comprar direitinho, também você consegue economizar numa passagem aérea de executiva fazendo essa jogada. Logicamente que tá muito caro, né? Porque se lá na Smiles eu paguei 4 mil reais, aqui pagar 8 é o dobro, então é muito caro. Então, o ideal é que seria que você fizesse essa jogada bem feita com as milhas comprando direitinho e fazendo uma jogada mais próxima daí da perfeição que seria uma jogada estratégica com essas milhas comprando um executivo muito barato. Logicamente tá muito caro aqui, 8.000 reais você dá pra fazer e volta, né? Então tá muito caro. Mas só pra mostrar pra vocês como que você faria a busca pra encontrar uma mais barato, tá? Então tá aí pra vocês como que você faria pra encontrar essa passagem usando de graça o Google Flight, usando as milhas inteligente com a sua compra ou ganho do cartão de crédito e as estratégias que a gente vai fazendo durante as nossas lives, nossos vídeos que a gente vai postando nos grupos do nosso canal aí de viagens, cartões de crédito, alta renda. E se você gostou do vídeo e você quiser continuar acompanhando a gente aí, tem o nosso grupo de viagem você clica aí no selo seja membro, a escolha amo alta renda no YouTube e você adiciona a gente no nosso grupo de viagem através do telefone 16981019581. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado vão para os abraços então. Flávio dos Santos um grande abraço Matheus, Matheus um grande abraço Maria Alzenir minha linda um grande abraço Eloísa Helena minha linda um grande abraço Marina Silva um grande abraço pra você também. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus. Música 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 Música